3 coisas que você achará impossível esconder de um empata. Os empatas vêm ao mundo já especialistas nas nuances e no que não é revelado. Um verdadeiro empata pode discernir qual é o caminho para os outros, mas isso não significa que seja divertido para um empata. Muitas vezes é exatamente o oposto. Não é fácil para eles acusar um amigo, parente ou colega de ser desonesto em um palpite. Porque para eles, nunca é apenas um palpite. Eles não apenas ouvem a verdade, ou a desonestidade, eles assentem. Eles estão conectados ao campo invisível da consciência por meio de seus sentidos abertos extracomuns, sendo o primeiro sentido intuitivo, também conhecido como o sexto sentido, mas é realmente o nosso primeiro sentido original. Por causa disso, eles quase sempre se cercarão de um círculo unido de pessoas com integridade e vibração semelhantes, que compartilham um modo de ser edificante, solidário e pacífico de dar e receber, sem o peso da energia tóxica da expectativa e demanda. Isso permite que eles permaneçam conectados ao campo e nos níveis mais altos de vibração necessários, para manter seus corpos energético e físico, permitindo-lhes manter um recipiente de clareza. Tenha em mente, os empatas estão longe de serem perfeitos. Eles vieram aqui para experimentar alegrias, felicidades, tristezas, perdas, amor e luta como todo mundo. Frequentemente, são mal compreendidos e não sentem que se encaixam no mundo como a maioria. E eles prosperam quando finalmente, percebem que vieram aqui, para ajudar a trazer sensibilidade, usando a sua própria, para ajudar a curar um mundo que valoriza o oposto. Portanto, é tão importante para a experiência e propósito humano deles quanto para o seu que eles aprendam com suas experiências de vida. Se você tem uma amizade com um, é provável que ele seja um de seus amigos mais confiáveis com características como lealdade, gentileza e honestidade. Mas não presuma que a sensibilidade deles é uma fraqueza, é a força deles. E quanto mais eles confiam em si mesmos, mais forte fica e mais fácil, se torna afastar-se da toque-se-cidade, e buscar relacionamentos baseados no respeito, e na facilidade. Aqui estão três coisas, que você nunca pode esconder de um empata. 1. O que está a sentir. Os empatas são claramente intuitivos, e a maioria, mas não todos, também têm visão da alma, então o verdadeiro clima interno de outra pessoa, turbulência ou paz, é tão claro para eles quanto o céu é azul, independentemente do que eles estão apresentando. 2. Uma fachada insincera. Seu radar está sempre recebendo, então eles se tornam adeptos de escolher sua paz, e escolher suas batalhas. Eles não apenas sabem quando estão sendo usados como ouvidos para seus sábios conselhos, como também são conhecidos por dizer a coisa certa, ou por motivos oportunistas, eles sabem o porquê. Os verdadeiros empatas têm uma empatia inata pelos outros, e não combatem um fogo inautêntico com fogo autêntico. Eles se afastarão silenciosamente de situações insalubres, e de baixa vibração. 3. Um presente insincero. Não importa qual seja o presente, lisonja, companheirismo, uma grande oportunidade, dinheiro ou uma carona do aeroporto para casa. Se houver uma sugestão de algo anexado, ou um sopro de agenda, eles saberão. Um empata sempre irá preferir, e respeitar a verdade brutal sobre a mentira decepcionante, e a pessoa que a entrega. Gratidão. Namastê. 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 Namastê.